Uma das maiores armas que o diabo tem é o medo Quando o diabo consegue colocar em você medo Ele consegue fazer com que você tire o olho de Jesus Tire seus olhos de Jesus Quando o diabo consegue fazer com que você tenha medo Então você para, você retrocede, você não avança Você não consegue realizar o que Deus tem para você Lembra-se de Adão Quando Adão pecou Ele se escondeu E Deus pergunta para ele, onde estás Adão? E ele diz, tive medo e me escondi Quando você tem medo, você foge de Deus Quando você tem medo, você foge dos propósitos que Deus tem para você É por isso que a Bíblia é a palavra que mais se repete Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Não tenhais medo E é tão bonito quando a gente vê na boca do próprio Jesus Deus, não tenhais medo Coragem Eu estou contigo Sobre as águas andarei Nenhum mal Nenhum mal eu temerei Jesus Mesmo quando eu vacilar Tua mão vai me ajudar Jesus Sem medo Sem medo Eu vou Com fé Em Ti Sem medo Eu vou Com fé Em Ti É em Teus braços Eu vou além Eu vou Além E nada temerei E nada temerei Eu vou além Eu vou além E nada temerei E nada temerei Sobre as águas andarei Nenhum mal Eu temerei Jesus Deus Mesmo quando eu vacilar Tua mão vai me ajudar Jesus Sem medo eu vou Sem medo Eu vou Com fé Em Ti Sem medo eu vou Sem medo Eu vou Com fé Em Ti Com fé Em Ti Com fé em Ti Eu vou Além E nada temerei Tua voz é quem me chama Anda por sobre as águas andarei Todo mal eu vencei Nada pra Ti é impossível Nada pra Ti é impossível Eu venço a palavra Todo mal eu vencei Tua voz é quem me chama Anda por sobre as águas Todo mal eu vencei Todo mal eu vencei Nada pra Ti é impossível Tenho fé em Sua palavra Todo mal eu vencei Jesus 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 O diabo te coloca medo, o diabo te coloca medo E Jesus vai tentando tirar esse medo de você Jesus está andando sobre as águas e Pedro fica com medo E Jesus começa a chamar Pedro Vem Pedro, caminha sobre as águas Caminha sobre o seu medo Caminha sobre as suas tempestades Caminha sobre aquilo que te oprime Não tenhas medo E diz a palavra que Pedro começou a andar sobre as águas Quando você olha pra Jesus Você vai conseguir andar sobre as águas Você vai conseguir andar sobre os problemas Você vai conseguir andar sobre as dificuldades E você não vai ter medo É que teus braços, tua voz é quem me chama Tua voz é quem me chama A andar por sobre as águas Todo mal eu vencerei Nada pra ti é impossível Tenho fé em sua palavra Tenho fé em sua palavra Todo mal eu vencerei Tua voz é quem me vencerei Tua voz é quem me chama Amém 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 Obrigado.